Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, verso 12 a 14. Certamente eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, hoje é a noite profética. Hoje nós vamos profetizar mesmo e todos que estão me vendo pela internet, por esse vídeo, certamente serão tocados pela palavra de Deus. Ezequiel 37, verso 12 a 14. Portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, vos trarei a terra de Israel e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porém, vós o meu espírito e vivereis. Eu vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e assim fiz o Senhor. Pai, eu quero declarar nossas mentes neste momento que ativa a tua obediência. Fale os nossos corações, Pai. Senhor, eu quero declarar uma noite profética nesta noite, que haverá curas, milagres, prodígios e maravilhas. Enquanto estiver ministrando, se alguém estiver sentindo alguma dor, alguém estiver sentindo, Senhor, ó Deus, alguma opressão, vontade de sair correndo, eu já reprendo, já amarro, amordaço todo o demônio, de opressão, de perturbação, de confusão, que saia deste lugar no nome de Jesus. Porque eu declaro, Jesus Cristo, comanda este lugar, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E tu tens liberdade, Senhor, opera no nosso meio, Jesus. Tu és bem-vindo, ó Espírito Santo de Deus. E realiza o teu querer, o teu realizar, segundo a tua perfeita vontade. Amém, Jesus. O tema da mensagem, o milagre, no vale da morte. Deus levanta o profeta chamado Ezequiel, que significa, Deus é salvação. Num tempo de crise, num tempo que Judá estava cativo na Babilônia. No ano 597, Nabucodonosor, levou sete mil pessoas escolhidas, príncipes, nobres, levou para Babilônia. E se destacou, no meio deles, Daniel, e juntamente, seus amigos, Ananias, Misael, Azarias, e Ezequiel, que era, fazia parte do sacerdote, dos nobres, ele era um jovem de 20 anos. E nessa deportação, ele perdeu a sua esposa. Tão jovem, nessa situação de crise, a Babilônia veio, saqueou, levou no cativeiro da Babilônia, e ele perdeu a sua esposa. Eu creio que tinha, seus 17, 18 anos, uma jovenzinha. Mas Ezequiel, este homem determinou, no seu coração, buscar a Deus. Mesmo no cativeiro, ele entendeu, que os profetas do Senhor, Jeremias, Isaías, falavam para o povo, arrependa dos vossos pecados, abandona a idolatria, abandona a feitiçaria. Não, siga o caminho, das nações, vizinhas, que servem a outros deuses. Israel, busque a Deus, mas o povo fez tudo o que era mal. E pela boca dos profetas, que se destacou, Isaías, Jeremias, falavam, que se Israel, o melhor Judá, não se arrependesse, seria levado no cativeiro da Babilônia, por 70 anos. Seria a disciplina de Deus. E nesse tempo, estava, as dez tribos de Israel, que se chama Israel, as dez tribos, no império da Síria, foram levados também, no cativeiro, por conta da desobediência. E Deus foi misericordioso com Judá, mas chegou a hora, que agora, Judá, estava no cativeiro. E a Bíblia fala, que este homem, se destacou, chamado, Ezequiel. E ele determinou no seu coração, eu não vou guardar amargura, rancor, com Deus, por tudo o que aconteceu, perda da esposa, mas ele, decidiu, vou andar em santidade, eu vou obedecer, os mandamentos de Deus, eu vou andar, nos princípios de Deus, eu vou fazer a diferença, nesta terra estrangeira, aonde cultua, a ídolos, a feitiçaria, onde eles dão valor, aos magos, aos gurus, e a Bíblia fala, que este homem, chamado Ezequiel, um profeta do Senhor, ele buscou a Deus, com tanta intensidade, que ele começou, a ter experiências gloriosas, que ele estava, num rio, chamado Kebá, entre Tigre e Eufrato, naquela região, do Iraque, ele estava buscando, a Deus, com tanta intensidade, que o Senhor, se apresentou a ele, e ele teve, uma experiência, maravilhosa, sobrenatural, com o próprio Senhor Jesus, que tomou a forma, de um anjo, e ele teve, uma experiência, com Jeová, Samá, Deus está aqui, e a partir daquele momento, que ele viu a Deus, teve uma experiência, tremenda, e ele teve também, convicção, da sua miséria, que ele estava, no meio, de uma nação, pagã, e o seu povo, estava no cativeiro, por conta dos pecados, mas ele, se arrepende também, dos seus pecados, reconhece, que realmente, que Deus, queria, da parte dele, que ele se colocasse, na brecha, porque Deus, tinha um plano, de restauração, e começa, começaria, por ele, e ele, teve uma experiência, que a sua visão, se abriu, e ele, entendeu, que Deus, é soberano, que todas as coisas, cooperam, para o bem, daqueles que amam a Deus, mesmo, disciplinando o seu povo, ele entendia, que a disciplina, tem propósito, de levar o povo, aos pés do Senhor, a disciplina, leva o povo, a se voltar a Deus, se arrepender, dos seus pecados, e a Bíblia, fala que este homem, teve uma visão, que Deus, deu uma visão, tremenda, e ele, teve uma visão, que ele viu, um vale de ossos, secos, montanhas, de ossos, cabeça para um lado, pernas, para o outro, pedaços, de ossos, espalhados, uma montanha, e o Senhor, fala assim, Ezequiel, poderá reviver, esses ossos, ele olha, aquela situação, de calamidade, ele entendendo, que era a situação, do seu povo, espalhado no mundo, ele fala assim, Senhor Deus, eu creio, e o Senhor, fala assim, então, profetiza, diante desse vale, de ossos secos, profetiza, vida, sabe, o Senhor está falando, para mim, para você, nesta noite, que o Senhor, quer hoje, abrir os teus olhos, quer abrir o teu coração, para que você entenda, que Deus, é o Todo Poderoso, Deus te respalda, aqui na terra, o que você ligar na terra, é ligar nos céus, Deus quer ampliar a tua visão, para que você entenda, que Deus, o Criador, do céu e da terra, Ele está no mais alto, o mais sublime, Ele, Ele é um Deus, transcendente, amado, não tem como explicar, Ele é o Criador do Universo, Ele controla as estrelas, os meteoros, Ele é um Deus presente, um Deus acessível, um Deus que quer, usar a tua vida, para que um projeto de Deus, para que o plano de restauração, aconteça, mas Deus, quer que você, acredite, que no Senhor, você pode todas as coisas, você pode entender, a situação, é difícil, você está passando, o teu passado, foi tenebroso, mas Deus, Ele quer, hoje, te dar uma visão, poderosa, que tudo é possível, aquele que crê, que Deus chama, Deus capacita, e Deus respalda, a palavra que sai da sua boca, mas primeiramente, Deus te desafia, olha o teu problema, poderá acontecer um milagre, eu não sei, o tamanho do problema, a situação de, irremediável, talvez a situação, é complicada, mas olha o que o Senhor fala, aqui para nós, como igreja, eu creio que é a palavra profética, portanto, profetiza, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos tirarei desta terra, e vos levarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir, a vossa sepultura, e vou fazer sair dela, ó povo meu, o Senhor está falando, o diabo pode ter sepultado o teu sonho, mas Deus fala assim, levante nesta noite, e profetiza o milagre de Deus, e Deus desafiou o profeta, e ele olha aquele vale de ossos secos, aos olhos humanos, é impossível, acabou, não tem mais esperança, não temos força política, não temos força humana, o poder bélico, dos inimigos, da Babilônia, é o império mais poderoso, quem somos nós? Nós estamos espalhados, sem esperança, sem dignidade, escravos, mas o Senhor fala, profetiza, a minha palavra, hoje o Senhor fala, meu querido, diante do tamanho, do gigante, o que o diabo decretou, na sua vida, o Senhor diz, é tempo de restauração, é tempo de milagre, é tempo, que Deus quer mostrar, para a sua vida, que Ele dá a última palavra, que Ele é o mestre dos médicos, Ele é mestre dos mestres, Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor do Senhor, Ele é advogado, os advogados, Ele pode todas as coisas, naquele que, o confia, o Senhor fala para você, nesta noite, não olhe, para o tamanho do problema, profetiza a palavra, que Deus é responsável, para fazer um milagre, especialidade dEle, é milagre, mas faça a tua parte, profetiza, e a Bíblia fala, que Ezequiel, começou a profetizar, e os ossos, começou a se juntar, osso com osso, e começou, a ver um barulho, algo tremendo, uma confusão, aos olhos humanos, quando você começar, a profetizar, vai começar, meu querido Deus, agir, vai começar, uma, algo tremendo, da parte do Espírito Santo, de Deus, de formar, algo, que aos olhos humanos, que parece impossível, mas começa, pela palavra profética, Ele começou, a profetizar, e começou a se juntar, os ossos, e Ele começou, a ver esqueleto, montado, mas o Senhor fala, continue profetizamos, aí veio a carne, veio o nervos, aí veio os órgãos, foi se completando, amados, o que o Senhor fala para nós, começa a profetizar, não para de profetizar, porque tudo é um processo, nada é abruptamente, é um processo, se o teu lar está em bagunça, profetiza a restauração, se o teu filho está nas drogas, se o negócio está falido, aos olhos humanos, se a situação está desesperadora, profetiza a partir, de agora, nesta noite, profetiza o milagre, da restauração, Deus vai tirar da cova, aquilo diabo enterrou, Deus vai, vai fazer uma obra, porque o Senhor, quer ser glorificado, aonde você plantar, a planta dos teus pés, o Senhor quer manifestar o reino, e Deus, espera que você, se coloque na brecha, e clame ao Senhor, porque Deus, quer mudar o cativeiro, Deus quer tirar, dessa situação, de prisão, Deus quer te libertar, Deus quer, usar a sua vida, para levar, muita gente, às promessas de Deus, mas Deus quer levantar a gente, que acredite no milagre, que creia no milagre, sonhe nos milagres, porque amados, Deus não mente, minta o homem, mas Deus não mente, Deus não é o homem, para que se arrependa, Deus é fiel, Jeremias 1,12, fala assim, Deus vai lá para cumprir, com a palavra que saiu da sua boca, Deus tem plano, de restauração, para a sua vida, Deus está abrindo hoje, covas, porque o diabo diz, acabou a esperança, não tem mais jeito, a Bíblia fala certa vez, em João capítulo 11, Marta e Maria, falou Senhor, se chegou tarde, Lázaro já está morto, quatro dias, já está lá no, sepulcro, há uma pedra de dois mil quilos, que está impedindo, tira a pedra, porque eu cheguei na hora certa, eu não me atrasei, é hora de Deus, é tempo de Deus, mas já cheira mal, o defunto, Lázaro já está morto, quatro dias, morreu, o Senhor chegou atrasado, tira a pedra, e quando foi tirar a pedra, Jesus só deu, só fez uma oração, tão simples, primeiro, Pai obrigado, porque o Senhor, sempre me ouve, creia que Deus, ouve a tua oração, creia, Deus ouve a tua oração, se você crer, meu querido, hoje você vai dizer, Lázaro saia para fora, quando Jesus liberou a palavra, saia para fora, Lázaro saia para fora, porque a morte, não pode, impedir, a mão poderosa de Deus, agindo Deus a teu favor, quem impedirá, ninguém vai impedir, nem Satanás, nem homem, mas hoje o Senhor diz, libera a palavra da vitória, libera a palavra da vitória, para de chorar, para de se lamentar, para de murmurar, para de ficar arrumando desculpas, e julgando os outros, dos seus erros, profetiza a palavra, Deus te coloca diante, do buraco onde há morte, Deus colocou agora, o profeta chamado, Ezequiel, que significa Deus é salvação, profetiza, e começou a profetizar, e de repente havia um exército de pé, mas sem vida, e o Senhor fala, profetiza que venha dos quatro cantos, o vento do Espírito, e assopre sobre esse exército, morto, e a Bíblia fala que ele profetizou, e o vento veio dos quatro cantos, meu querido, o Senhor quer assoprar, o vento da unção, aonde está a prosperidade, de que nação está a prosperidade, que venha na sua vida, aonde está a unção de milagre, que venha na sua vida, aonde está a unção de restauração, que venha na sua vida, Deus vai assoprar de tudo que é canto, a unção, naquilo que você necessita, que você precisa, porque o Senhor, está agindo, através do seu Santo Espírito, mas o Senhor quer acordar a igreja, é tempo de milagre, porque o Senhor mesmo, de ontem, hoje, será para todos sempre, assim como Ele usou os discípulos, no poder, na unção, em glória, aqueles homens andavam, aonde andavam, os mortos eram ressuscitados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, e a mesma unção, está sobre a tua vida, meu irmão, abre a tua boca, e profetiza, profetiza, a palavra de Deus, porque você é discípulo do Senhor, você está diante do problema, você tem um Deus, que está acima do teu problema, quem está no cativeiro, são aqueles que não conhecem, o poder de Deus, a Bíblia fala, meu povo perece, por falta de conhecimento, da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Deus quer libertar, pessoas hoje, que estão nas drogas, nesta noite, que precisa tomar calmante, que estão debaixo de psicólogos, psiquiatra, que estão, com a alma assolada, que estão prisioneiros, que estão oprimidos, que não dormem de noite, e o diabo, tem colocado você no cativeiro, mas hoje o Senhor diz, o cativeiro, quebrou nesta noite, na sua vida, Deus tem libertação, para a tua alma, Deus tem libertação, para a tua mente, para que você enxergue, um Deus, além de ti, que trabalha, para aquele, que nele confia, Deus está acima, de tudo, e o diabo, ele, zomba e diz, você está debaixo, da minha subserviência, debaixo do meu julgo, a figura, de Nabucodonosor, mas meu querido, o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Senhor Jesus, você está debaixo, da mão dele, hoje o Senhor, quer abrir os teus olhos, para que você experimente, vida plena, que o Senhor tem para você, que Jesus veio, para trazer vida, e vida, com abundância, luta, tribulação, todos nós passamos, essa semana, eu tenho passado, os momentos difíceis, mas esse momento, eu estou, me levantando, como um guerreiro, do Senhor, e, bradando, contra Satanás, porque eu não vou ficar, deprimido, eu não vou ficar, no muro da lamentação, eu não vou ficar, olhando para os meus problemas, mas eu vou, responder o diabo, com mais oração, jejum, consagração, mais leitura, da palavra, e vou louvar, muito mais, porque eu sei, que o diabo, é trombeteiro, da bênção, quando ele acha, que é o fim, Deus fala, é o começo, é algo grande, é porta grande, é tempo de restauração, tempo de avivamento, tempo de milagre, quando todo mundo diz, não, tem mais jeito, olha o coitado, olha o miserável, olha lá, que dó, até o diabo, fica com dó de você, mas quando você se levanta, o diabo fica até endemoniado, porque ele vê, que você, em vez de ficar derrubado, você se levantou, amado Ezequiel, perdeu a sua esposa, mas não perdeu fé em Deus, se levantou, e continuou, profetizando, amados, ele antecipou as bênçãos, em vez de ficar 70 anos, no cativeiro, ele entrou na bênção, antecipada, ele, juntamente com muitos, foram, para, Jerusalém, porque Deus deu a graça, quando você profetiza, você participa da bênção, quando você participa, os que estão do seu lado, são abençoados, por tabela, fala para o teu irmão, profetiza a palavra do Senhor, e acredite no poder da palavra, quem estava dormindo, acordou agora, queridos, eu quero ler novamente, essa palavra, tome para você, portanto, profetiza assim, diz o Senhor, Deus, eis, eis que eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo, meu que está nesta noite, e vos levarei, a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abri a vossa sepultura, e vos trarei, para a minha terra, ó meu povo, porém, o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis, na vossa própria terra, então sabereis, que o Senhor, vosso Deus, é o Senhor, Deus vai fazer, uma grande obra, na sua vida, que os ímpios vão dizer, grande é o Senhor, na vida deles, Deus está abrindo aqui, sepultura, sabe, o casamento falido, situação, os olhos humanos, que o diabo decretou, o Senhor diz, que hoje ele está, quebrando hoje, esse decreto de Satanás, o Senhor diz, poderá reviver, poderá acontecer um milagre, e diga Senhor, Tu podes, então abra tua boca, quantos creem que Deus é poderoso, para abrir hoje, mar vermelho, assim como abril no passado, amados, se você crer, faça a tua parte, porque, no Senhor, há toda provisão, não tem economia no céu, há toda provisão, para que você, viva uma vida de dignidade, aqui nesta terra, que você seja colocado, por cabeça, não por cauda, queridos, Daniel, um dos que estavam, junto com, o Ezequiel, foi fiel a Deus, andou em santidade, um jovenzinho, de 17 anos, passou, todo o período, da Babilônia, e depois veio o período, da Pérsia, ele se tornou, um dos maiores, homens, poderosos, no império, da Babilônia, no império, da Pérsia, se tornou, um dos homens, mais sábios, dez, dez vezes, mais sábio, que todos os sábios, que havia, na Babilônia, porque decidiu, andar com Deus, viver em santidade, andar nos princípios, da palavra de Deus, e Deus, honra, quem honra, queridos, hoje o Senhor, fala para a igreja, ande em santidade, se arrependa, dos seus pecados, porque Deus, tem um plano, de restauração, de restituição, Deus tem um plano, de honra, a Bíblia fala, eu sei que pensamento, tem o vosso respeito, pensamento, de paz, e não de mal, para vos dar, um fim, que desejais, buscar-me eis, e me achareis, quando me buscar, de todo o vosso coração, o plano do Deus Pai, para você, é de sucesso, de vitória, de honra, e quando Ele te honrar, não esqueça, que é Deus, que te dá a força, poder, sabedoria, para você, marcar essa geração, influenciar essa geração, não é tua sabedoria, mas é a sabedoria, que vem do trono, de Deus querido, eu vejo algumas pessoas, como citei, atletas aqui, tem brilhado aqui no Brasil, mas Deus quer levantar, muito mais, empresários, homens, sérios, políticos, sérios, que temem a Deus, no Facebook, eu tenho colocado, algumas coisas, que eu falo, ai meu Deus, eu não aguento, mas hoje, eu coloquei um texto, ai daqueles, que fazem leis injustas, vem juízo, queridos, é tempo, que Deus, quer levantar, a igreja, para tomar, poços de comando, homens, e mulheres, de caráter, que esteja, onde há podridão, porque amado, você é sal, e sal tem que estar, onde está a podridão, você é luz, luz tem que brilhar, onde está as trevas, e fazer a diferença, não ter aparência, de crente, rituais, de crente, rituais, religiosos, mas que tem a caráter de Jesus, que anda na presença do Senhor Jesus, como Daniel, José, que foram homens, que glorificaram o nome do Senhor, e mudaram, mudou nação, poupou uma nação da morte, José, o Egito foi poupado, Ezequiel profetizou, e Deus fez a obra de, restituição, levou o povo, para a sua própria terra, Jerusalém, daqui, uns dez dias, vou estar lá em Jerusalém, vou estar me lembrando, desse momento maravilhoso, que lugar, maravilhoso, Jerusalém, é um lugar, que o Senhor Jesus, vai reinar, no milênio, Ezequiel, teve a visão, do futuro, ele teve a visão, do reinado, milenial, do Senhor Jesus, mas hoje o Senhor, quer reinar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, hoje, o Deus salvador, quer trazer salvação, preste muita atenção, salvação, meu querido, aquilo que estava, aos olhos humanos, sepultado, Deus quer hoje, desenterrar, e falar, Satanás, eu frustro, teus planos, porque na minha, na vida do meu filho, quem comanda, a vida dele, sou eu.